E aí pessoal beleza que hoje o mar sejam todos bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal vem trazer para vocês uma nova atualização uma função bacana que chegou no WhatsApp e vocês devem saber dessa função aí vou tá mostrando para vocês aí a versão do WhatsApp se você não atualizou atualiza agora vai na Google Play atualiza o app e ter essa nova função aí disponível peço a vocês que deixe o like não se inscrever no canal ativa todas as notificações para ficar por dentro do vídeo que eu postar aqui no canal beleza vamos para o vídeo bom então pessoal WhatsApp atualizou e a última versão do app 2.24.18.2 essa aí foi a última atualização é o WhatsApp trabalhando aqui para colocar o nome de usuário e um pin aí para vocês é conforme a imagem que aparece vai ter igual Facebook você vai colocar o nome de usuários para você ter mais é chance de ser achado aí pela internet beleza é bacana galera essa nova função mas não é isso que eu vou mostrar para vocês é outra coisa e vamos lá no app lá que eu vou mostrar para vocês agora é tão pessoal tô aqui no WhatsApp a gente vai vir aqui nos três pontinho beleza vamos vir em configurações e agora vocês podem entrar aqui em conversas beleza entrou aqui aparece essa nova opção aqui ó que não tinha é imagem animada use emoji figurinhas e avatares que se mexem isso aí para você poder usar aí é usar avatar e as figurinhas que mexe mexe quando você for mandar para alguém e aparece aí as figurinhas que mexe bacana né então pessoal WhatsApp aí atualizou se você tem aí essa nova função deixa aí nos seus no meu comentário aí abaixo do vídeo beleza então é isso galera vou ficando por aqui a gente se encontra aí no próximo vídeo um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau.